Outra medida do Ministério da Educação beneficia instituições de ensino superior. Mais nove procedimentos de atendimento via internet foram incluídos no portal do governo federal, o gov.br. Com esses serviços voltados para o público do ensino superior, por meio dos seus representantes, poderão de forma unificada e simplificada solicitar alterações de cadastros, unificação de informações e registros, higienização dos seus cursos por meio de eliminação de duplicidades, entre outros. Com isso, totalizamos 14 serviços já cadastrados no Balcão Digital. Importante dizer que esse marco nos coloca com 100% das entregas realizadas do que fora pactuado ainda no ano passado para o Balcão Digital.